E aí, pessoal, beleza? Jairo Teixeira na área mais uma vez. Vamos falar de cachorro? Então, hoje eu quero falar sobre cinco erros, cinco erros comuns que as pessoas cometem quando elas resolvem adquirir um cachorro. As pessoas cometem vários erros, né? Mas eu vou falar de cinco, tá? Cinco erros comuns. Na verdade, esses erros, eles até acontecem, ocorrem em uma sequência. Vocês vão entender por quê. Erro número um. A pessoa resolve comprar um cachorro e ela toma, ela ou elas, a família, toma uma decisão emocional. O que que eu quero dizer? A pessoa sai sem definir. Ela quer um cachorro. Então, muitas vezes ela vai nessas... Antigamente tinha muito disso, não sei se ainda existe, essas feiras de filhote. Exposições, né? Às vezes tinha exposições de cães e uma feira de filhote. E ela vai lá comprar um cachorro. Ela não definiu raça, ela não definiu o sexo do animal, o porte do animal que tá relacionado à raça. Ela não definiu nada. Nada, zero. E leva crianças juntos. Então, ela chega lá no local, numa feira, com vários filhotes. Todo filhotinho pequenininho é bonitinho. As crianças já gostam do um, já gostam do outro. Essa já pega um aqui no colo. E, claro, a pessoa quer vender. O vendedor quer vender o cachorrinho. Ó, dá pra criança segurar. Aí, então, a menininha pega um, o menininho pega outro. E a pessoa acaba comprando, às vezes, até dois cães. Dois, porque é impulso. Eu tô ali, fim de semana, feriadão, eu tô visitando uma feira de filhotes, eu resolvi que eu vou comprar um cachorro. Cachorro é cachorro, né? Todo cachorro é cachorro, né? Não. Existem diferenças. Existem coisas que você tem que observar. Sim, todo cachorro é cachorro. Mas você tem que observar o propósito, porque você tá comprando um cachorro, macho ou fêmea, o porte do animal, a pelagem. A pelagem, o cachorro vai soltar muito pelo, ele vai morar num apartamento. Vocês têm que analisar coisas. A pessoa sai e compra o cachorro sem definir. E compra o cachorro errado. Pô, Jair, como assim cachorro errado? Eu vou dar um exemplo. A pessoa me procurou, não faz muito tempo. Jair, eu tô preocupado. Tá ficando muito... O meu bairro tá ficando perigoso. Eu queria treinar meu cachorro pra ser um cão de proteção da minha família. Beleza, qual é o cachorro? Ah, é um husky. Não é o animal mais indicado pra um trabalho de proteção familiar, certo? Então a pessoa não considerou, na compra do cachorro, esse aspecto. Não, que ele também queria um cachorro pra protegê-lo, ok? Ou a pessoa vai lá e decidiu, não, nós queremos... Eu quero comprar um golden, um golden retriever, ok. Mas, ó, pessoal, queremos fêmea, né? Não, fêmea vai facilitar na educação da higiene e tal. Aí ela sai pra comprar e chega num criador e só tem macho. As fêmeas foram todas vendidas. Ah, mas então vão levar o macho? Não, não. Se você definiu por fêmea, foi por alguma razão. Nada contra o macho. Mas você definiu por fêmea. Por que você sentou e conversou e definiu que era fêmea? Agora você vai levar um macho só porque não tem fêmeas? Não. Vai num outro criador, espera nascer uma próxima aninhada. Entende? Organização. As pessoas têm que primeiro pensar, planejar, antes de ir lá e comprar o cachorro. E detalhe, não levem as crianças. Não levem as crianças. Se vocês levarem as crianças, vocês vão voltar pra casa com um cachorro que não é aquele planejado. Não é a ideia inicial. Ou vocês vão vir com qualquer cachorro. E daqui a pouco vão comprar dois cães, dois machos. Ou duas fêmeas. Ou um casal de raça diferente. Aí você vai ter que ter cuidado, muito cuidado. Sempre tem que ter cuidado, obviamente, né? Pra que não acasarem. Mas se você não tem experiência, vai comprar um casal, você já tem mais uma preocupação. O cio da cadela. Como é que vai ser na hora, quando a cadela entrar no cio? Você tem o espaço, o ambiente, o canil, tem como separar? Ou os animais vão ficar soltos ali, cruzando aleatoriamente, acasalando aleatoriamente? Então o primeiro erro, a pessoa não se organiza. Ela quer um cachorro e ela sai atrás do cachorro. E se é um cachorro sem raça definida, ótimo. Ela pode definir também, não importa com raça. Pode ser um animal sem raça definida. Maravilha! Mas esse cachorro que você pegou, que você não tem raça definida, você conhece pelo menos o pai, a mãe, você tem uma ideia de que tamanho vai ficar esse animal? Porque quando você pega, ah não, fica tranquilo, não vai crescer muito. Depois vira um terneiro dentro do apartamento. Então o primeiro erro, as pessoas não se organizam. As pessoas não se dão conta que elas vão viver pelos próximos 10, 12 anos com o animal dentro de casa. Então senta e organiza. Define a raça, ou se tem raça ou não. Raça, porte, pelagem e propósito do animal. E quando for comprar, não levam as crianças. Ok? Não levem as crianças. Ok? Então, número um. Número dois. A pessoa pega o cachorro, chega em casa, ela nem determinou o local para o cachorro. Não tem local para o cachorro. Como isso é comum, isso é muito comum. A pessoa compra o cachorro, sem saber onde vai botar o cachorro. Não tem local para o cachorro. Não tem um canil, não tem o local do cachorro. O cachorro precisa do local dele. Aí a pessoa enjambra. Ah, Jair, mas eu botei o local dele na área de serviço. Não, não. A área de serviço não é local para o cachorro. A área de serviço é área de serviço. Eu calculo que a área de serviço tem a máquina de lavar, às vezes a lata do lixo, tem botijão de gás, vassoura, rodo, cesto de roupa suja, cesto de roupa limpa, produto de limpeza. A área de serviço, lavanderia, não é canil de cachorro. Aí o cachorro começa a mexer em objetos. Aí o acidente ocorre. O cachorro vai lá e mexe na água sanitária, mexe na soda, tem um pacote de soda cáustica que foi usado para desentupir lá a privada, o ralo, entende? A pessoa coloca o cachorro em qualquer local. Ou ela pega um cercadinho, ela pega um cercadinho, compra um cercadinho ali de um por um e põe um filhote que vai durar ali três semanas, quatro semanas no máximo naquele cercadinho. Ela vai derrubar aquilo. Dependendo do filhote, vai derrubar aquilo. Então, segundo erro, a pessoa compra o cachorro sem organizar onde vai ser o local do cachorro. Todo cachorro precisa ter o local dele. Todo cachorro tem que ter o local dele, saber inicialmente que ele vai ter o local dele. Ah, Jair, mas eu queria criar ele solto pela casa. Vai dar errado. Você pode educar o cachorro para no futuro ele educado ficar solto pela casa. Mas você não consegue começar por aí. Vai dar tudo errado. Você primeiro educa. Primeiro é restrição, educação e liberdade. E restrição significa o cachorro ter o local dele. O terraço, um quarto para ele, uma sacada, uma varanda, um cercado bem montado. Tem pessoas que têm um cercado, mas um cercado bem montado. O cachorro tem que ter o local dele, ok? Número dois. Número três. Erro comum. Erro comum. O cachorro chega em casa, filhotinho bonitinho, todo mundo pega no colo. Todo mundo pega no colo, todo mundo dá carinho. A filhinha pega no colo, o filhinho pega no colo, a mãe pega no colo, o papai pega também. Todo mundo pega o cachorro no colo e dá atenção para o cachorro. Chega de noite, põe o cachorro lá naquele ambiente improvisado, o cachorro começa a gritar. O cachorro não quer ficar sozinho. O cachorro começa a chorar. Aí duas da manhã, o cachorro gritando no apartamento, o vizinho de baixo está com a vassoura batendo no teto. Ei, o cara vai dormir! Ou bate na porta, ou chega o síndico do prédio. O pessoal está reclamando, o cachorro não para de gritar. Problema, porque as pessoas dão muita atenção. A primeira coisa que eu quero ensinar ao meu filhote, a primeira coisa é que sim, ele vai ficar sozinho. Porque essa é a verdade. A mentira é dizer para ele, não, tu vai ter atenção 100% do tempo. Isso é mentira. Eu comprei o cachorro no fim de semana. Segunda-feira eu vou trabalhar, a esposa vai cuidar dos afazeres, as crianças vão para a escola. O cachorro não vai ter atenção. Então não mente para o cachorro, fala a verdade para ele. Você vai ficar sozinho, vai ter que lidar com isso. O cachorro precisa aprender o mais rápido possível a aceitar o fato de que ele vai sim ficar sozinho. Mesmo depois de educado. Mesmo com o cachorro totalmente educado, a família vai sair, vai no aniversário, não vai levar o cachorro. O cachorro vai ficar sozinho em casa. Ok? Então esse é o erro número três. Muita atenção, muita manipulação, colo, tocar o cachorro. O que também gera outros comportamentos indesejáveis. As pessoas tocam muito o cachorro, o cachorro toca de volta. A pessoa toca com a mão, ele toca com a boca. Vai me abocanhar, ah, já ele morde. Não, meus filhos já têm medo dele. Porque ele tem aqueles dentinhos fininhos, ele é filhotinho, mas quem machuca, a minha filha já chorou, já arranhou ela. Ele pegou a mão, ela tirou a mão, arranhou, machucou. Claro, vocês estão manipulando o cachorro, ele está manipulando de volta. Vocês estão propondo uma comunicação através do toque. Não, 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 não. Por isso que o meu primeiro pilar no curso é o controle da boca do cachorro, ok? Então erro três, manipulação excessiva. Só que então, eu falei que um problema leva ao outro? Porque aí o cachorro foi muito manipulado, ganhou muita atenção, não quer ficar sozinho, vai botar a boca no mundo, vai gritar, os vizinhos vão incomodar. Qual é a solução para isso? Emergencial, solta o cachorro pela casa. Solta o cachorro. E aí o que acontece? Soltou o cachorro pela casa, um filhote, ele vai agir como? Como um filhote, ele vai fazer xixi no tapete, ele vai pegar o chinelo que está à disposição, ele vai mexer no fio do computador, no fio da televisão, ele vai pegar o tapete que está na porta do apartamento, tapete do banheiro, vai mexer no lixo da cozinha. Você não pode soltar um filhote no apartamento, vai dar tudo errado, ok? E aí se eu entender que educação de cães, é padronização de comportamento, e eu vou soltar o meu filhote, ele vai padronizar esse comportamento, um comportamento caótico, onde ele vai verificar tudo, vai mexer em tudo, porque um filhote é curioso, é uma boca em cima de quatro patas, ele vai usar a boca para tudo, para puxar o tapete, para roer a sandália, para puxar o fio, para virar o lixo, ele vai usar a boca para tudo. E sabe qual é a resposta das pessoas? Falarem com o cachorro. Não, sai daí, não, não pega, não. Ou seja, o cachorro está aprendendo a ganhar atenção das pessoas pelo ato de abocanhar objetos. Aí, Jairo, eu não posso ir com esse cachorro na rua, ele pega tudo. Eu largo ele, pega pauzinho, tampinha de garrafa, bagando de cigarro, tudo que ele achar latinha, ele pega o abocanhar, porque ele aprendeu, ele aprendeu com o ato de abocanhar objetos, ele ganha atenção, ok? Quarto erro, que é decorrente do anterior, um erro vai levando ao outro, ok? Quinto erro, quinto erro, as pessoas, na verdade, esse deveria ser a primeira coisa a ser feita. As pessoas compram um cachorro sem ter a mínima ideia do que significa ter um cachorro em termos de educação. As pessoas imaginam que vão comprar um cachorro, que vão dar amor, vão dar carinho, vão cuidar bem, comprar uma raçãozinha boa, uma caminha bonitinha, e o cachorro vai ser educado, ele vai ganhar amor, ele vai ser educado. Não, pessoal, não funciona assim. Você está acreditando que o animal vai ser recíproco? Eu sou legal com ele, vai ser legal comigo? Eu dou amor, ele vai ser amoroso? Não, ele é um bicho, ele não entende isso. Então você tem que, pelo menos, comprar um livro sobre educação de cães. Você tem que pesquisar na internet. Você deveria contatar, buscar na sua cidade, existe uma escola para cães na minha cidade? Oh, eu descobri que num bairro tal tem uma escola para cães. Vai lá, vai visitar. Vai assistir uma aula, vai conversar com o instrutor, porque você vai chegar lá, vai olhar e vai dizer Puxa, ah, é assim? Ah, é desse jeito? Ok? Faça um curso. Você precisa se instruir. Se você não sabe, nunca educou um cachorro e não sabe, você não vai conseguir. Especialmente no apartamento. Ok? Não é uma coisa... Não é um bicho de sete cabeças quando você sabe. Mas quando você não sabe, você não tem a mínima noção, vai dar tudo errado. Ok? As pessoas acham isso, que basta dar amor e tratar bem. Não, não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Você é um bicho e você tem que estabelecer limites, se você não estabelecer limites, regras para esse animal, ele vai se comportar como um animal dentro da sua casa. Ah, o que é... Ah, mas é... Eu já ouvi isso várias vezes. Ah, mas eu não quero adestrar porque vai tirar a naturalidade do cachorro. É mesmo? Mas essa é a proposta. Então você vai ter em casa, no apartamento, um animal que naturalmente vai fazer xixi no sofá, naturalmente vai mexer no lixo, naturalmente vai subir em cima da mesa para roubar a comida. Está cozinhando ali, a pessoa está cozinhando ali, cortando a carne. Fala 11 horas da manhã, estou preparando o almoço. Aí toca o telefone, o interfone, a pessoa vai lá e quando volta o cachorro comeu a carne que era do almoço. Se você quer um cachorro natural, ele vai ser natural. Um cachorro. Aí a pessoa dá amor, dá liberdade, acha que vai dar tudo certo, dá tudo errado. Aí sabe o que ela faz? Ela bate no cachorro, ela xinga o cachorro. Como se o animal tivesse culpa de agir como um animal. Cães não erram, já falei sobre isso. Cães não erram. Eu só espero de um animal, de um filhote de cão, que ele se pode como um filhote de cão. E se ele se portar dessa forma, totalmente desordenado, à vontade, se ele crescer dessa forma, ele vai ser um adulto assim, totalmente inconveniente, obviamente. Então, na verdade, a primeira coisa que as pessoas deveriam fazer é estudar um pouco, entender o que significa ter um cachorro. Repito, é uma relação para a próxima década, 10, 12 anos. É uma relação duradoura. Muita coisa vai acontecer em 10, 12 anos. Ok? Então, calma, planeja, observa. Ah, e uma última dica. Para aliviar, se você apenas quer um bichinho de estimação, existem várias outras opções de bichinho de estimação, que requerem, demandam bem menos quantidade de espaço, de atenção, de gastos. Se você quer apenas um bichinho de estimação, tem várias, várias opções. Eu já tive. Porquim da Índia, hamster, rato branco, jabuti, tartaruga, serpente, lagarto. Você pode escolher. Não, eu não estou brincando, estou falando sério. Existem várias opções. Inclusive um gato. Um gato, em termos de higiene, é muito mais simples. Eu sei disso porque a minha esposa tem 7 gatos. Os gatos vão lá e fazem toda a sujeira na caixinha. Ela só tem que ir lá e limpar, se ela é 3 vezes por dia, a caixinha. Ok? Então, se você quer apenas um bichinho de estimação, existem outras opções que vocês deveriam pesquisar antes de pensar no cachorro. Cachorro é complexo. Ok? Bom, por hoje era só. Um abraço a todos e até a próxima. Ah, e não esqueçam. Não esqueçam. Agora em junho, 16 a 18 de junho, em Biguaçu, pertinho de Florianópolis, vai ter transporte. Vai acontecer o seminário. Seminário vai estar eu e o treinador Nick. Seminário Cão de Família e Proteção. Ok? Lá você vai aprender como é que funciona a cabeça do cachorro. Como você vai educar o seu cão. Você pode educar o seu cão. Você pode ser autossuficiente em termos de educação do seu próprio cão. Ok? Grande abraço. Até a próxima. Tchau.